Olá amigos esse é o novo quadro do Última Divisão chamado Cadê o Time? É uma forma de a gente resgatar alguns clubes que já tiveram grande importância no nível estadual até no nível nacional mas estão um pouco sumidos. Dessa vez vou falar do Icasa. Cadê o Icasa que já chegou perto da Série A do Campeonato Brasileiro e que tem um dinheiro milionário em um valor milionário para receber da CBF. Vamos contar como que está atualmente o Icasa. Estamos na reta final do Campeonato Brasileiro também da Série B e a melhor maneira de você acompanhar tudo isso é com o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição. Baixe e aproveite. Tem por exemplo os melhores momentos das partidas no aplicativo de graça. Tem também transmissões de jogos ao vivo do futebol europeu de graça. Campeonato Alemão e outras ligas mais alternativas também. Então aproveite o melhor aplicativo de futebol OneFootball. Sobre o Icasa primeiro vale lembrar dos grandes momentos. O clube foi fundado em 2002 e rapidamente saiu da última divisão cearense e conquistou grandes campanhas no Campeonato Cearense. Foi vice campeão três vezes. Aí em 2009 e 2012 conseguiu acessos na Série C do Campeonato Brasileiro. Chegou então na Série B fez boas campanhas. Esse acesso em 2012 foi com uma superação enorme. O time já estava se envolvendo em grandes problemas financeiros. Guarde essa informação. Desde 2012 2011 2012 o Icasa já estava com graves problemas financeiros atraso de pagamento e tudo mais. Mas mesmo assim conseguia ali se superar em campo. e aí subiu para a Série B de 2013 e na Série B de 2013 quase conseguiu ir para a Série A. Foi justamente nesse momento que surgiu a dívida do Icasa da dívida da CBF com o Icasa. Isso porque o Icasa terminou na Série B na quinta posição e na quarta posição estava o Figueirense que escalou um jogador irregular durante aquela campanha da Série B. O Icasa fez a denúncia no ano seguinte. conseguiu provar que realmente a escalação estava irregular mas a CBF não puniu o Figueirense. Alegou que já tinha sido a denúncia tinha sido feita fora do prazo e o Figueirense disputou a Série A e o Icasa acabou disputando a Série B. Foi um processo na Justiça muito longo. A Justiça comum foi acionada e tal mas o Icasa ficou na Série B acabou sendo rebaixado pouco tempo depois e a grande crise do Icasa se aprofundou depois disso. O Icasa foi para a Justiça conseguiu ganhar provar que realmente foi prejudicado ali por não ter subido enfim por não ter sido cumprida a regra e a punição para o Figueirense. E ainda tem está rolando ainda o processo de como vai ser feito o pagamento dessa dívida. O valor atualizado mais recente no ano passado era de 52 milhões de reais. Esse era o valor que a CBF teria que pagar para o Icasa. Esse valor ainda pode até ser corrigido na Justiça quando ele for pago. Mas até agora não foi pago. E como está o Icasa atualmente em 2022? Começou o ano com alguma expectativa porque o time está de volta à primeira divisão. Voltou em 2021. Conseguiu fazer uma campanha que garantiu vaga na Série D de 2022 e tinha então a expectativa nessa temporada de disputar a primeira divisão do Campeonato Cearense e disputar a Série D. Na primeira divisão do Campeonato Cearense o clube acabou sendo rebaixado nos tribunais. Não foi rebaixado em campo mas depois foi descoberto uma escalação irregular. Um jogador suspenso que atuou na última rodada e aí acabou sendo o Icasa foi punido. Perdeu ponto e aí foi rebaixado. Isso ainda cabe recurso tem discussão sobre outros jogos do Campeonato Cearense com suspeita de manipulação de resultado. Enfim uma grande confusão que ainda pode gerar aí um talvez o Icasa se salve desse rebaixamento. Mas a princípio a decisão é que o Icasa está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Na Série D o time até foi bem até certo ponto brigou ali para a classificação para o mata-mata mas na reta final desandou travou na pontuação e não se classificou foi eliminado na primeira fase. O presidente do clube na época o França disse que os jogadores se envolveram em bebedeiras festas em disciplinas criticou os jogadores por fazerem greves também e os jogadores se defenderam negaram e afirmaram que tinha muito atraso de salários e faziam essas greves por causa dos atrasos de salários. O presidente disse que os jogadores faziam greve até por causa de mudança de treinador ali quando saiu o Sidney Moraes. Enfim uma troca de acusações muito grave entre as duas partes. Nessa reta final de temporada o Icasa ainda está disputando mais uma competição que é a Taça Fares Lopes a Copa Estadual do Ceará que vale uma vaga na Copa do Brasil. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo o Icasa está na liderança então tem chances ainda de disputar a Copa do Brasil de 2023. Mas Série D não. Em 2023 o Icasa está sem divisão nacional. Sobre a idenização que a CBF tem que pagar para o Icasa O grande problema é que hoje todos os recursos do Icasa estão bloqueados na justiça por conta de dívidas trabalhistas. Então por exemplo o Icasa disputou a Copa do Brasil esse ano e não recebeu ainda a cota de quem participa da Copa do Brasil. Mesmo você perdendo na primeira fase você ganha ali um valor e o Icasa não recebeu esse valor. Então é claro que a idenização da CBF também não vai ser paga nesse momento. Então tem que resolver essas dívidas trabalhistas, essas cotas e ir se virando dessa maneira com os recursos do dia a dia para conseguir lidar e aí futuramente entrar num acordo com a CBF. Existe a possibilidade de acordo para a CBF pagar um pouco menos mas pelo menos resolver esse imbróglio judicial inteiro que atrapalha o funcionamento do Icasa. Mas de fato até agora o Icasa não recebeu esse valor e deve demorar a receber. A boa novidade do Icasa foi a Arena Romeirão que foi reformada pelo governo e está realmente muito bonito. O Icasa já jogou na Série D desse ano inclusive lá e realmente é um palco que pode ajudar o clube financeiramente até futuramente quando o time estiver mais estruturado com mais presença da torcida. Isso pode ser um passo importante para o Icasa a longo prazo. E também essa questão da indenização da CBF também pode beneficiar o clube a longo prazo. Mas o momento realmente é bem delicado principalmente por essa questão financeira. Está curtindo esse vídeo? Não se esqueça que você pode apoiar o crescimento do Última Divisão. Você pode colaborar com o nosso financiamento coletivo e receber benefícios por isso. Pode comprar um dos nossos novos uniformes. Tem o link aqui na descrição de tudo isso. Também pode fazer um Pix enfim todas as informações para você colaborar com o crescimento do Última Divisão aqui na descrição. Agora deixe aí nos comentários qual é o próximo time do nosso quadro. Cadê o time? Enfim um clube que esteja um pouco esquecido pela grande mídia que a gente pode contar aqui como está atualmente. Deixe sua sugestão nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ative a notificação deixe seu like. Tudo isso ajuda muito Última Divisão. Fico por aqui. Obrigado até a próxima.